Ganha-se mais na compra que na venda. O vocábulo C aparece com a mesma função em. Ganha-se mais na compra que na venda. Ganha-se mais numa coisa do que na outra. O verbo ganhar aí, quem é que ganha? Ah, aterrou. Quem ganha, eu não sei. Não consigo identificar quem é que ganha. Ah, porque houve um índice de indeterminação do sujeito aqui, olha. Eu não consigo identificar quem é que ganha. Quem é que ganha, aterrou? Sei lá. Ganha-se mais nisso que nisso. Então, ganhar em alguma coisa. O verbo ganhar aqui, então, ele é transitivo e indireto. E eu tenho na compra o objeto indireto, na venda o objeto indireto. Então, você sabe, na nossa aula de concordância a gente mostrou isso pra você. O verbo transitivo e indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação, eles, ao associarem-se ao pronome C, esse C, possivelmente, será o índice que indetermina o sujeito. Mas, pra isso, tem que perceber, vem cá. Eu consigo identificar quem é o sujeito? Não. Ganha-se mais na compra do que na venda. Eu não sei quem é que ganha. Concorda comigo? Então, nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Venha comigo a tela, olha só. O vocábulo C aparece com a mesma função em Negócios se baseiam. Então, você vai perceber que negócios é o sujeito do verbo basear. É só analisar agora. Se eu tiver um sujeito pra aquele verbo, eu sei que não é índice que indetermina o sujeito. Negócios se baseiam no segredo. São baseados no segredo. O verbo basear é verbo transitivo direto, C, pronome passivador, e negócios, sujeito paciente. Mas o que importa pra você executar a questão é só entender que negócios fez o verbo se flexionar. Negócios é sujeito determinado. Só que lá no comando da questão, em Ganha-se Mais, esse C é índice que determinou o sujeito. O sujeito indeterminado. Não se preocupe. Quem é que não vai se preocupar? Você. Não se preocupe com quem é o pai da ideia. Escolha as melhores e vá em frente. Não se preocupe. Ei, você, não se preocupe. Então, nesse caso, preocupar-se. Não se preocupe. Eu tenho aí o imperativo negativo. Ei, você, não se preocupe. Veja, então, o seguinte, olha, preocupar-se, tá? A gente normalmente faz a flexão desse verbo. Eu me preocupo, tu te preocupas, ele se preocupa. Mas vamos tentar perceber aqui como valor. Eu sei, então, que aqui tem sujeito determinado. É um sujeito oculto, você. Pronto, eu sei que não é índice que determina o sujeito, tá? Mas o preocupar-se, muita gente leva em consideração ser uma parte integrante do verbo. É até possível mesmo. Mas eu também não posso preocupar alguém com alguma ação minha. Se eu posso preocupar alguém, eu também posso preocupar-me com alguma coisa. Então, nesse caso, eu consigo entender também uma relação reflexiva. Então, cabe o valor reflexivo aqui? Cabe. Ou até mesmo parte integrante do verbo, tá? Mas o que importa é, o sujeito é oculto, você. Pronto. Nesse imperativo negativo. A melhor época para se comprar é quando o sangue está correndo pelas ruas. A melhor época para se comprar... Quem é que vai comprar? Sei lá, Teor. Sei lá quem vai comprar. A melhor época para se comprar. Aí o verbo comprar, ele é intransitivo. O C é o índice que determina o sujeito. Teor, sei lá quem vai comprar. A melhor época para se comprar. Quem vai comprar, eu não sei. Ah, sim. Então, aqui é a alternativa C. Com dinheiro na frente, todos os caminhos se abrem. Todos os caminhos se abrem para alguém. Olha só, todos os caminhos é o sujeito do verbo abrir. Não há indeterminação do sujeito aí. Todos os caminhos são abertos, porque o verbo abrir, ele é um verbo transitivo direto. O C é pronome passivador. Passivador. E aqui eu tenho o sujeito paciente. Se você acertou, pare de tentar. Esse C aqui, ele é condicional. É uma conjunção condicional. Não é pronome. Então, nós notamos a alternativa C. Se você acertou, por favor.